E agora, as seis alegres assassinas do presídio de Coates, para a sua redenção, fazem o Tango da Manulha. E agora, as seis alegres assassinos, fazem o Tango da Manulha. E agora, as seis alegres assassinos, fazem o Tango da Manulha. E agora, as seis alegres assassinos, fazem o Tango da Manulha. E ele estourou, peguei até dois tiros de aviso na cabeça dele. E agora, as seis alegres assassinos, fazem o Tango da Manulha. Naquela noite, quando ele chegou do serviço, preparei a bebida dele, como de costume. Mas alguns homens não se dão bem como um acênico. Eu estava na cozinha, fazendo frango para o jantar, cuidando dos meus afazeres. Quando meu marido entra gritando cheio de senhores, está me traindo com leiteiro. Ele estava maluco. Não parava de gritar. Está me traindo com leiteiro. Olha, ele veio em direção à minha faca. Ele correu para a minha faca dez vezes. Mas você fez? Não sou culpada Minha irmã, Verônica e eu fazíamos um ato duplo E meu marido Charlie viajava com a gente No último ato de nosso número fazíamos a cronozinha seguidas Uma, duas, três, quatro, cinco, saltos, viradas, voos mortais, black flips, flip flops Na noite anterior ao show estávamos no processo Cícero nos divertindo, rindo e bebendo Ficamos sem gelo e então fui buscar Quando voltei e abri a porta Vi Charlie fazendo uma acrobacia com Verônica A de número dezessete, a área de asas abertas Nossa, eu fiquei em choque Deu um plano total, total mesmo, não olhando de nada Não lembrava de nada Até mais tarde, a hora está no sangue das mãos Aí o meu Felipe está morto They hada com, they hada com Eser II, quando o servem eu Deu um plano total, meu irmão I hada haja, D'プessizzii me ensuring que eu fui Deu um plano total, meu irmão A de número para a porta Amava Aldo, e diz mais do que eu posso falar. Ele era um artista, sensível, um pintor. Estava sempre tentando achar a si mesmo, saindo toda noite atrás de si mesmo. E no caminho, ele achava Ruth, Gladys, Rosemary e Yves. Digamos que terminamos por diferenças artísticas. Ele se via vivo, e eu via morto. É para o vermo, eInsiderionung o cidade, De novo meu pe大哥, Ele se viajar num ba nosso EU. 아무 te dizer que eu posso falar, O que é o mesmonel, você pode ser feito. 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 10, 11, 12, 12, 13